Hi, everybody! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Teacher Estela e eu ensino inglês para meninas que querem se tornar au pairs. E a live de hoje é um conteúdo que eu amo passar, que é o de pronúncia. Que no final das contas vai ser misturado aí com uma aula de listening, eu já vou explicar, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que funciona, como preparar o ouvido de vocês, tá bom? Para certas coisas, porque, claro, eu sempre falo, e eu vou continuar falando em vários momentos dessa live, isso vai ser ressaltado, que sotaque é uma coisa normal. Eu sempre falo para vocês nunca se envergonharem e nunca terem medo de ter sotaque, porque isso é a marca registrada sua do inglês que você fala, porque você é brasileira, tá bom? Então, não se preocupe em ter sotaque. O que eu vou passar aqui é uma alternativa ao como você pode falar uma pergunta, né? A gente vai focar aqui numa pergunta específica, mas é uma dica de pronúncia no geral, tá? Então, como que você pode falar para tentar soar um pouquinho mais fluido e natural em inglês? Mas mais do que isso, para você preparar o seu ouvido para quando os nativos de língua inglesa falarem com você. Não só nativos de língua inglesa, né? Porque você fazendo o programa de au pair, pode ser que você caia com uma família de indianos, com uma família de latinos, não sei. Então, realmente isso varia. Mas o meu ponto é preparar o ouvido de vocês para quando eles fazerem esse tipo de pergunta que eu vou trazer na live, vocês estarem preparadas. Não me sinto confortável em usar a Estela, isso ainda não é natural para mim? Não tem problema, você adapta ao seu sotaque, ao que você consegue reproduzir, tá bom? Não se force, não se obrigue a falar do jeito que eles falam. Mas esteja com o ouvido preparado, porque eles vão falar muito mais assim do que de qualquer outra forma. Tá bom? Vocês estão prontos? Então, eu vou dar o último recadinho lá para o pessoal do Instagram para irem para a live oficial que eu deixei aqui fixado no YouTube, porque lá vai ter recurso visual e de áudio, tá? Eu vou colocar alguns vídeos, então é para a gente praticar aqui o listening. Se vocês estiverem aqui, vocês não vão escutar, porque eu estarei de fone, porque senão vai ficar dando reverb aqui no microfone e vai ficar ruim, tá bom? Então, vamos lá para o YouTube. Vamos lá? Então, olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Já vou até colocar meu fone para a gente acompanhar junto. Você entende se a família te perguntar assim? Isso aqui, gente, tudo que tiver entre barras é a pronúncia, tá? Não é a escrita, pelo amor de Deus, não é assim que se escreve. Mas se a família virar para você e perguntar isso, você acha que você vai entender? Ó, presta atenção. Vai, meu filho. Você? O que você? O que você? De novo, vou tocar de novo. Você? O que você? O que você? Você? O que 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 você? Então, pega essa pronúncia. O que você? O que você? Se a família virar para você e falar O que você? E aí tem uma continuação, né, para essa pergunta. O que ela está querendo saber? O que ela está falando? O que você? O que você? Pensou aí? Tem algum chute? Quando a família fala para você O que você? Esse R, né, esse som é o do R de arara, né? O what are you? Ela vai estar querendo perguntar para você What do you? Que é o O que você? Então, a gente vai ver alguns exemplos de como continuar essa pergunta. O que você quer? O que você faz? Mas, enfim. Então, quando a família for te perguntar O que você? Alguma coisa? Eles provavelmente vão falar dessa forma What do you, Tan? What do you want? What do you want? Né? Mas, por que que, de novo, o que eu falei no começo da live é muito válido? É bom que vocês saibam. Se você, Alper, não estiver segura Não for natural para você falar What do you? Você pode adaptar e falar What do you? O que acontece é que a fala fica um pouco mais lenta Um pouco mais robótica O que, para você Não falante nativa de inglês Não tem problema nenhum Porque isso vai passar a sua mensagem E você vai conseguir se comunicar Não tem problema O ponto é Se você fica só treinando E só ouvindo essa pronúncia picadinha What do you? What do you? Você não vai estar preparada Para quando a família virar para você e falar What do you, Tal? Entendeu? Então, por isso que essa aula é de pronúncia Mas ela também é de listening Ela é um pouquinho dos dois Porque prepara você para o seu ouvido E te ajuda a saber falar De uma forma um pouco mais fluida Não é de forma correta É de forma fluida Tá? Então, se você Gente, é igual português Né? Quando a gente quer perguntar para a pessoa Onde é que ela está Como é que a gente fala isso? Não é onde você está Eu duvido que você fale assim Como é que você fala normalmente? Onde você está? Onde você está? Não está errado falar assim Mas acaba ficando mais fluido Porque onde você está Fica robótico Você entende que eu falo Quando eu estou falando robótico Não é para você se sentir Uma alienígena Falando inglês Pausado, quebrado Mas um gringo Quando ele aprende a falar português Ele aprende a falar assim Onde você está? E não está errado Você vai entender Você vai se comunicar com ele Perfeitamente Mas no nosso dia a dia Na nossa fala corriqueira Ali, né? Para a gente falar de uma coisa De uma forma mais fluida Mais rápida Que é o que funciona No nosso dia a dia Onde você está? Mesma coisa que ao invés de falar What do you? Eles vão falar What are you? Tal Entendeu? Peguei esse exemplo Para você ver como isso acontece Nas duas línguas E falar da forma cheinha Roboticazinha Não está errado Só não flui tanto Tá bom? Então vamos pegar alguns exemplos De como que ela pode Continuar essa frase, né? Então, por exemplo Se a família falar isso aqui Como você acha que pode soar isso? Aquela primeira estrutura A gente já tem Então é What do you do for a living? What do you do for a living? A família provavelmente Vai te perguntar isso O que será que isso significa? What do you do for a living? O que você faz da vida? Então, quando alguém te perguntar E gente, eu estou falando Entrevista com as famílias Mas essa pergunta pode cair Na entrevista com a agência Pode cair no ITAP Se você fechou com a experimento Com a APIA Então, são perguntas Que no seu dia a dia E no seu processo de au pair Até na sua vivência Nos Estados Unidos Ela vai surgir, tá? Então, para você perguntar Para a pessoa Ou se a família virar para você E perguntar Ah, o que você faz da vida? Em inglês vai ser What do you do for a living? Olha um exemplo aqui Prático de escuta Ó, presta atenção What do you do for a living? De novo What do you do for a living? Percebe como é que ele falou? What do you do for a living? What do you? Então, gente Isso é muito, muito, muito usado É muito comum falar desse jeito Tá? Então, prepare-se What do you do for a living? O que você faz da vida, né? Qual que é a sua profissão? Tá? E se A gente tiver Essa pergunta aqui Se a família fizer Essa pergunta aqui Para você Ela é praticamente Igual a anterior Só que com duas palavrinhas A menos Então, ao invés de What do you do for a living? What do you do? What do you do? Mesma pronúncia Você sabe o que isso significa? What do you do? Pessoal do Instagram Estão acompanhando? Vocês sabem? What do you do? É a mesma coisa que What do you do for a living? O que você faz da vida É uma forma mais curta De você perguntar A profissão da pessoa Tá? E dessa forma Corrida Fica What do you do for a living? Presta atenção agora de novo What do you do, Nancy? I'm a cook What do you do, Nancy? Ele continua com o nome dela O nome dela provavelmente é Nancy What do you do, Nancy? Aí ela responde com a profissão dela Vamos ver se vocês entendem a profissão dela What do you do, Nancy? I'm a cook I'm a cook Eu sou cozinheira I'm a cook Eu sou cozinheira Tá? Então Duas formas de perguntar a mesma coisa E eu coloquei esse exemplo aqui Porque provavelmente Essa pergunta vai sair pra você Seja com a host family Que eu acho muito mais provável Ou em outras etapas Ou até na sua vivência lá Com pessoas novas Que você estiver conhecendo Que querem conhecer um pouquinho mais Saber mais de você Vão perguntar a sua profissão Tá? Então What do you do? Ou what do you do for a living? Para aí dois segundinhos E repete comigo What do you do? Fala alto, pode falar What do you do? What do you do for a living? Então Mais do que praticar a sua pronúncia Já pratica aí O que você daria de resposta Já pesquisa Como é que fala a sua profissão em inglês E já vai treinando esse diálogo Tá? E se você quiser treinar Pra deixar essa sua pronúncia Mais fluida Não é fluente É mais fluida Já começa a repetir Fala alto Fala uma, duas, dez vezes Tá bom? What do you do? What do you do for a living? O que você faz da vida? Qual que é a sua profissão? Próximo exemplo Essa é clássica Né? Que até em entrevista Aqui no Brasil A gente tem What do you do In your free time? What do you do Ou what do you De novo What do you do In your free time? Que é o que? Clássico também Né? O que você faz No seu tempo livre? What do you do In your free time? Olha como é que é Essa pronúncia Na prática Aqui ó Ok What do you do In your free time? Então tá simulando aí Uma entrevista De emprego Né? Essa passarinha aí Desse desenho Então escuta de novo Esquece essa legenda Que tá aí também Japonês, chinês Sei lá o que é isso Presta atenção aqui ó Ouvido Ouve de novo Ok What do you do In your free time? Ela fala Ok Tipo tá bom O que que você faz No seu tempo livre? What do you do In your free time? Então Eu tô falando E eu tô colocando exemplos Pra vocês verem Que não é balela minha gente Eu não tô inventando Da minha cabeça isso As pessoas falam Desse jeito sim What do you What do you do What do you do for a living? What do you do In your free time? Então aqui a gente tá pegando Vários exemplos Com o verbo do Né? Vamos pegar um exemplo Com o verbo diferente? Aqui agora E esse verbo Como é que a gente fala isso? Tô dando um tempinho Pra vocês respirarem e pensarem What do you expect From the program? What do you expect From the program? O que que parece isso? Né? Pensando na Na tradução, né? Na ideia em português O que você espera do programa No sentido de Qual que é a sua expectativa Com o au pair O que que você quer Viver aqui O que que você espera Né? Ter de experiência De vivência De tudo O que você espera do programa Então a menina falando What do you expect Eu não achei ninguém falando O que você espera do programa Mas eu tentei colocar Uma continuação Que fizesse sentido Pro au pair Mas olha como é que ela fala Né? What do you expect Ouve de novo What do you expect What do you expect Né? Pra você ver que No dia a dia falam assim Peguei cenas de filme Peguei cenas de desenho Então assim Não é Incomum Isso se fala muito Desse jeito What do you expect What do you do Tá? Então aqui What do you expect O que você espera Quando a gente já vê Cenas de filme, né? Que as pessoas estão brigando O que que você espera de mim? What do you expect From me Eles falam assim, tá? Então de novo O nosso What do you What do you Gente, tô falando Repetindo 500 vezes Pra fixar no seu ouvidinho Na sua cabeça Repete comigo Repete aí comigo E além disso tudo De novo São exemplos de perguntas Que podem cair Então além de praticar A pronúncia dessas perguntas Pratiquem respostas Que vocês vão poder dar Tá bom? Tanto se isso for Na entrevista Quanto no ITAP Ou na conversa Com a sua agência Tá bom? Próximo exemplo Vão pegar um outro verbo Vocês percebem que O what you Não muda Independente do verbo Que vem depois, né? Mas enfim Tô colocando aqui Vários exemplos Pra vocês verem Que isso se encaixa Pra muitas frases Hum, essa é boa Como é que começa então? What do you think? What do you think About time out? What do you think About time out? Quem sabe O que que é esse time out aí? Ai gente Live é legal Mas eu gosto tanto De ouvir vocês falando Queria muito que isso fosse Um mal ao vivo Pra gente poder conversar E ouvir de vocês Então O que que significa What do you think About time out? O que que você acha Sobre castigo? Ixi O que que você acha Sobre castigo? Qual que é a sua opinião Sobre castigo? Né? Quando você A gente pergunta What do you think? É o que que você acha Né? Qual que é a sua opinião? Ai gente Calma aí Que meu Instagram Tá me causando aqui Trust Voltei pessoal Desculpa Tive um probleminha técnico Aqui com a bateria do telefone Então vamos lá Voltar Então What do you think About time out? Significa o que você acha Qual que é a sua opinião Sobre castigo Time out Quando você coloca A criança em time out É quando você coloca Ela de castigo Quando você coloca Ela naquele cantinho Da parede Isso não é tão comum Aqui no Brasil Né? Deixar de castigo Pra nós é A criança ficar sem TV Sem celular Enfim Lá nos Estados Unidos Se a criança for muito pequena Ela vai pro cantinho Fica virada Pro cantinho da parede Pensando no que ela fez Então ela tá tirando Um time out Ela para o que ela tá fazendo Pra pensar No que ela fez Ela provavelmente Fez alguma malcriação Então Time out É castigo Né? Dá essa ideia de castigo Então What do you think About time out? Eu não consegui achar Também um exemplo Que fale tudo isso Mas olha o comecinho Da frase Só o que você acha Né? O que você acha Presta atenção What do you think about? 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 E aí O think também É outra coisa Que você pode adaptar Tá? Se você achar O TH muito difícil De pronunciar Com essa linguinha Fala com som de F Tá? What do you think about? Não tem problema nenhum Tá bom? Então o que você acha Sobre Então a família Pode perguntar O que você acha Sobre milhões de coisas Aqui eu coloquei Um exemplo Mas o que você acha De Sei lá De brincar na chuva O que você acha De comer coisas mais saudáveis O que você acha De qualquer assunto Tanto com relação Às crianças Quanto para te conhecer Pessoalmente Tá? Então What do you think? What do you think? O que você acha? Tá bom? Pegar mais alguns exemplos Antes da gente fazer Uma cartada final Aí E essa aqui A gente já tinha Perguntado lá antes O que você gosta De fazer no seu tempo livre Então a gente usou Já o verbo like Aqui A pergunta é a seguinte What do you What do you like to do When it rains? What do you like to do When it rains? Cadê meu Deus? Que é O que você gosta De fazer quando chove? Né? É uma pergunta boa Para eles fazerem Para saber Como que você vai Entreter as crianças Num dia de chuva Né? Olha a pronúncia disso Vai meu filho What do you like to do? 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 Tá? Então What do you like to do? Percebam que o do Ali também Ele é bem Do What do you like to do? Né? Pronúncia, gente É uma coisa Muito importante De aprender inglês Não só para você Falar desse jeito Mas para você entender Quando falam Porque às vezes A gente fala Ai Americano fala muito rápido Não é velocidade É conexão de palavra Tá bom? Então O que você gosta De fazer quando chove? What do you like to do When it rains? E eu peguei Essa última aqui Eu tenho certeza Que quando você Lê isso aí Você lembra do que? Da música de alguém De um loirinho What do you mean? What do you mean? Significa O que você quer dizer? Né? Com isso O que você quer dizer? E aí Foco Porque sim Fala-se muito What you Né? Para dar essa ideia Do que você Mas não é a única Forma de se falar Eu estou de novo Preparando o ouvido Mas olha como é que o Justin Canta nessa música Ele não fala What do you mean? Ele fala o que? What do you mean? Ele pronuncia De outra forma Exatamente a mesma coisa Então lembra no começo Da live Que eu falei Que você poderia falar What do you? Não sei o que? Tá aí um exemplo Tá aí um exemplo De um cantor Ele não é americano Ele é canadense Mas não importa O inglês é praticamente O mesmo Né? Tipo ele é Nativo de língua inglesa E ele falou What do you mean? Porque nesse contexto Na música Na melodia Para rimar Sei lá Ou para encaixar Fez mais sentido Então você pode falar Assim Você pode falar What do you? What you? Ou what do you? Não tem problema Mas eu quero que você Só se prepare Para você estar acostumada E para quando falarem Com você Da forma mais fluida Possível Que você seja Né? Que você entenda E que isso seja compreendido Na sua conversa Na sua comunicação Tá bom? Então What do you mean Significa O que você quer dizer Né? O que você quer dizer Como assim? Então você falou Um negócio Para a família Falou Família falou Ué? Não sei se eu entendi Como assim? O que você quer dizer com isso? What do you mean? What do you mean? Olha a pronúncia disso Não como o Justin fez Mas como a gente Está aprendendo aqui hoje What do you mean? What do you mean? I have Tipo como assim? Como assim? O que você quer dizer com isso? What do you mean? What do you mean? I have Eu falei em cima Vou colocar de novo What do you mean? What do you mean? I have What do you mean? What do you mean? Como assim? Como assim? Isso é muito comum As pessoas falarem lá Tipo o que você quer dizer Como assim? What do you mean? What do you mean? Mas você também pode falar What do you mean? Igual o Justin Não tem problema nenhum Inclusive, gente Por isso que eu falo Música é muito bom Para a gente aprender inglês Porque você vê As várias formas De você falar a mesma frase Você vê como Que os locais Como que os nativos De língua inglesa Estão falando aquilo E aí é só a gente fazer O shadowing Que a gente chama Que é repetição É você repetir O que eles estão falando Que aí isso vai fluir Muito mais fácil Eu aprendi com música Em inglês Não só Mas muito Agora Vem aqui Agora vocês vão ouvir Eu vou soltar um outro vídeo E eu não vou falar O que eles estão falando Eu não vou saber Se vocês estão adivinhando Porque eu não estou conseguindo Me comunicar com vocês Inclusive, deixa eu ver Se vocês estão aqui No YouTube comigo Hello teacher Ah, tem gente aqui Que bom Então Acompanha aí E fala Pensa em voz alta aí Fala em voz alta O que você acha Que eles estão falando Repete Para você acompanhar Para ser um negócio Que vai ser mais dinâmico Ele fez duas Um fez uma pergunta O outro fez outra Os dois usando a estrutura Vou repetir E exemplos que a gente já deu hoje Fecha o olho e escuta De novo Aí é a continuação Para ver se te ajuda É a mesma cena A mesma coisa Deu para pegar? Última vez cada um No primeiro Esse filme aqui É o Clube da Luta Tá? É um filme muito bom Inclusive No primeiro Ele fala assim What do you do? What do you do? What do you do? O que a gente viu Que é isso? What do you do? O que você faz? Então a gente viu Num contexto Em que significa O que você faz Da vida Qual que é a sua profissão Mas A gente não tem contexto Nessa cena Então Provavelmente O Brad Pitt Também não tem muito contexto Porque ele não entendeu Porque ele não entendeu A pergunta O que ele falou depois Então o cara falou What do you do? Aí ele falou o que? What do you do? What do you mean? What do you mean? Porque quando você está Num contexto E você pergunta Para a pessoa What do you do? Ela entende Que você está perguntando Da profissão dela Mas se do nada Você pergunta para o outro Ah, what do you do? A pessoa vai falar Como assim? O que eu faço? O que eu faço Todo dia? O que eu faço De manhã? O que eu faço Da minha vida? Né? Parece que não tem contexto Por isso que o Brad Pitt Perguntou What do you mean? É tipo Como assim? O que eu faço? Aí o cara vai lá E repete De outra forma O que? Usando a estrutura Que a gente aprendeu Que é o What do you do For a living? What do you do For a living? Então agora que você já entendeu Ouve de novo Eles falando Então ele fala O que você faz? Como assim? O que você faz da vida? É literalmente Esse o diálogo Ó Opa What do you do? What do you mean? What do you do For a living? Entendeu? Olha como Num diálogo curtíssimo De três falas As três vieram Com a pergunta What do you? Com essa pronúncia Pra vocês verem Que realmente Isso acontece Tá? Então vamos fazer Um resumão aqui Vamos fazer Um wrapping up Disso Então a gente tem Os exemplos aqui De perguntas Então What do you do? O que você faz? Aí eu coloquei aqui Do ladinho A pronúncia Que a gente tá usando What do you think? Ou se for mais fácil Pra você What do you think? Tá? Gente, mas esse meu celular Tá de sacanagem Pronto Vortei What do you think? Que é o que você acha Sobre isso What do you like? Que é o que você gosta What do you like? What do you mean? Que é o que você quer dizer Então todos esses Printa aí Vou até fazer uma cara bonitinha Printa pra você poder Relembrar isso depois Tá aí A forma que se fala A tradução E a forma que se escreve Tá bom? Cuidado Essa parte amarela É só como se fala É pra ajudar Recurso pra pronúncia Não é Pra escrever desse jeito Pelo amor de Jesus Cristo Tá bom? É Eu falo isso, gente Porque eu já vi aluno Escrevendo assim Eu escrevi assim Na tela Na aula Na tela pra ajudar A pessoa a escrever E a pessoa a falar E ela escreveu Desse jeito Tipo, na hora de fazer exercício Então não é isso A parte amarela É só pra ajudar Com recurso de pronúncia Como que a gente pronunciaria isso Se fosse português Tá bom? Então eu vou ajudar vocês A entender por que isso acontece Por que que What do you Significa Significa não A gente fala como What do you O que faz o inglês Transformar as coisas Desse jeito Antes disso Saibam que Tem coisa que não tem regra A gente tem que só aceitar E tem coisa que tem padrão Tá? Que às vezes um padrão Pode ajudar a gente A entender Como que funcionam Certos recursos de pronúncia Tá? Então só pra gente tentar entender Por que que What do you Pode Soar, né? Fluir, soar Como what you Quando a gente tem T No final das palavras Em inglês Em sua maioria Ele é mudo Ou se ele é pronunciado Ele é muito sutil Olha esses exemplos A palavra what Né? Do começo da pergunta Ela pode ser dita como What? Ou você pode ouvir gente falando What? What? Você tá ouvindo o T? Vou até chegar mais perto do microfone What? Ele quase não tá aí É que vocês não tão vendo O movimento da minha língua Mas ele quase não é pronunciado Gato em inglês Como é que a gente fala gato? Cat, né? Mas a gente pode ouvir as pessoas falando Cat Cat Eu tô colocando a língua Aqui no céu da boca Mas eu não tô emitindo som com ela Então na hora do movimento da minha boca Isso faz um pouquinho de diferença Mas eu não tô fazendo o som do T Percebam a diferença Cat E cat 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 Por que eu tô colocando esses exemplos aqui? Porque Isso é uma coisa que o brasileiro faz Ao invés de falar Cat Ou até cat A gente fala caty Porque a gente não tem palavras Que terminam em T no português Né? Não existe Na nossa língua Então a gente tende a colocar um som de vogal Depois dessa consoante Depois desse T Fica watch Catch Host Parent Mas em inglês Quando vocês ouvirem Eles falando Eles nunca vão fazer Esse som prolongado Depois do T Tá? Então esses dois exemplos A terceira Que é um que você vai usar muito No seu programa A gente fala Host mom O host dad As host kids Em inglês na verdade Não se fala host Você fala host Ou até mais comido que isso Host Host Né? Os host parents Eles falariam de uma forma fluida E seguindo esse padrão Host parents Host parents O T Ele nem se ouve, gente Ele quase não é nem falado mesmo E a palavra aí de novo embaixo Parent Que significa pai Né? Ou o pai ou a mãe Quando você não tá diferenciando Se é a mãe ou o pai Algum dos seus pais A gente fala parent Pra não dar gênero Quando você não Quando não importa Se é a mãe ou o pai Então Ao invés de parent Vai se falar parent Ou até parent Parent Tá duvidando de mim? Pega esse exemplo aqui Eu não minto, gente Eu não minto Parent Aumenta o som aí Escuta de novo Parent Gente, do YouTube Do Instagram Vocês não estão entendendo nada Porque tá tudo lá no YouTube Clica no link aqui que eu coloquei Pra vocês acompanharem os vídeos Que eu tô colocando Com recurso de áudio De pronúncia Tá bom? Então De novo o último Do parent Parent Sumiu o teu Cara Decidiu não falar Porque é isso, gente Acontece Tá? Então existe essa De novo Senão é uma regra Mas é um padrão De pronúncia Tá? O T no final das palavras No geral não ser pronunciado Isso vai variar E depende do que vem depois Da palavra Tá? Que termina com T Mas eu tô avaliando aqui Essas palavras avulsas Individuais Tá bom? Pra vocês entenderem O porquê de quando a gente juntar Fazer essa Essa conexão Tá? Outra coisa pra gente prestar atenção D A letra D A letra D Entre sons de vogal Também é super sutil Ou até com o som de R De arara Igual o Wariu Que a gente tá falando Né? Se escreve com D Você fala Mas não tem R aí, né? Não tem mesmo Mas por que que essa pronúncia acontece? Por que que esse som de R De arara Aparece aí no meio? Porque o D Entre som de duas vogais Ele tem esse som de R Olha esses exemplos Dessas palavrinhas aqui, ó Então Papai Na hora que você vai falar papai Em inglês Daddy 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 Sabe quando você fala Ah, ele tem daddy issues É isso É isso não, né? Mas tô falando É essa a pronúncia Então a gente sabe A gente só não se dá conta Às vezes isso tá no nosso dia a dia Mas por não prestar atenção A gente não se toca Mas tem Ó lá Daddy Ó, é o D Entre o som do E D E o som do Y I Então E I R R Daddy Olha isso de baixo Gente Volta Antes da gente falar o de baixo Não tem problema Você falar daddy Zero problema Zero B.O. Zero K.O. Zero limitação na sua comunicação Zero O que vai acontecer Que você vai soar um pouquinho britânica Olha só que chique Então daddy Quando você fala daddy Esse D mais forte Com o som de D D Ele é bem britânico Dá pra falar papai Mas num sotaque mais americano Que é o que provavelmente Você vai ter mais contato No seu programa de au pair É esse som de R R Daddy Essa palavra de baixo Significa brincando Zoando É quando a pessoa fala Are you kidding? Are you kidding me? Você tá zoando? Você tá me tirando? Tá zoando com a minha cara? Né? Esse D aí tem som de rarará Também Olha lá Kidding Kidding Né? Que é o som de I Antes do D Né? Ki Ki E o I depois E E Ere Ere Kerem Kerem Tá? Com o D com som de rarará Não tem problema Que tem dois D's Tá? A pronúncia O padrão É o mesmo E aí eu coloquei O D entre dois sons de vogal Numa frase Porque isso pode acontecer Na mesma palavra Né? Com o D entre dois sons de vogal Dentro de uma mesma palavrinha Tipo daddy E tipo kidding Mas isso pode acontecer Numa frase só Por isso que parece Que inglês Que americano Que gente que fala inglês Como língua nativa Fala rápido Mas isso é impressão Gente Eles não tão falando rápido Eles tão falando conectado Então eles conectaram O A de had E o A de a car E aí fica como? Vou dar uma chance aí Pra vocês tentarem falar isso Se fosse pausadinho Ficaria I had a car Siga nesse padrão Que a gente tá falando Desde o começo da live Como é que ficaria então? I had a car I had a car Então parece que a frase inteira Você falou Num conjuntinho Numa palavrinha só É a impressão que dá Por quê? Porque a gente conectou O sonjo A gente conectou O had Com o A O D fez essa conexão O D foi a ponte Dessas duas palavras I had a car I had a car Então esse exemplo Do D entre sons de vogal Funciona independente De estar na mesma palavra Do D tá no meio da palavra Ou no final de uma palavra Ou no começo de outra Tá? Então pega o exemplo Nossa Engaguei É Vê o exemplo aqui Pronunciado Disso aí I had a car Peguei só dessa última frase I had a car She bora De novo Ignora o final Ele vai falar She bora Ele vai falar alguma coisa depois Pega só o comecinho Fecha o olho Fecha o olho Vou fechar junto com você Tem uma hora que fica até Você não vai esquecer Mas é isso gente Esse tipo de videozinho Eu gosto de pegar Porque eu fico repetindo ele E aí tem uma hora Que a pronúncia fixa Por Por ser chiclete Por ser chato ou não Mas fica Então Dificilmente eu Estela falo I had a car Porque eu acostumei Com essa Com essa conexão Né? Mas claro Quando você quer falar pausado Eu tive Um carro Você vai falar I had A car Tudo bem Aí realmente não faz sentido Você conectar Porque a ideia é que você fale a frase De uma forma mais pausada Mas quando você quiser falar Uma coisa meio rápida Igual esse cara fez agora Você vai falar I had a car I had a car Had a Had a Rá 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 Então O A de had É É E o A de A car A É A É Era Era Had a car I had a car I had a car Tá bom? Então faz isso Tenta pegar esse som começo Esse som do meio O som do final Vai fazendo de pouquinho Até você conectar E fazer a frase Virar uma coisa só Tá bom? Então pegando Essas duas Esses dois padrões Então o Do T no final das palavras Ser mudo Ou sutil E o D Entre sons de vogal Ser Ser Com o som de R De Maria Né? De arara Como que Deveria ficar então Pensando nessa conexão What do you? Né? Então ficaria What do Que seria What do What do you? Mas eu ensinei outra coisa Né? No começo da live Eu falei de outro jeito Porque acontece Quando você vai falar No seu dia a dia De uma forma fluida De uma forma conectada O what do you? Fala isso várias vezes What do you? 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 Uma hora ele faz A conexão Virar mais conectado ainda Então a pronúncia Do what do you Virou O que a gente Tá falando Desde o começo What do you? What do you? É mais por facilidade E de novo Que fica natural Pra você soltar Do que de fato Uma regra Não tem regra aqui É padrão Tá bom? É um facilitador Na minha opinião Porque às vezes A fala realmente Flui melhor Mas De novo Se você achar complexo Não achar que flui Pra você Não é natural Você falar What do you? Tal coisa Fala What do you? What do you? Tá? Então É Não vou conseguir voltar aqui agora Vou tentar voltar Volta, volta, volta Volta tudo Então vou pegar os exemplos Só pra você ver Que você pode Aqui Então Você pode falar What do you do? Mas você também pode falar o que? What do you do? Você pode falar What do you think? Ou What do you think? What do you like? What do you like? What do you mean? What do you mean? Significa a mesma coisa, cara É a mesma coisa, pessoal Então eu não tenho medo De falar do jeito Que faz sentido pra vocês Essa live Não foi pra ajudar você A falar melhor Pode te ajudar? Pode Mas não é o objetivo Não foi o objetivo dela O objetivo dela Foi fazer você se familiarizar Com esse som Pra quando falarem com vocês Se não ser novidade E você entender de boa Faz sentido? Falei mais que sei lá o que, né? Mas, gente Eu gosto de aula de pronúncia Porque é isso Mais do que melhorar A nossa fala Ajuda muito Com o nosso listening Então tá vendo Como as habilidades Caminham juntas? Né? Quando você tá usando Treinando uma coisa Naturalmente Você acaba aprendendo a outra É muito importante isso, pessoal Pessoal do Instagram Se vocês me acompanharam até aqui Vocês vão ter que assistir A live de novo lá no YouTube Porque lá tem todas as diferenças Que eu coloquei de áudios E de... E de frase, tá? De coisa escrita também Então eu espero Que isso tenha ajudado Que isso tenha esclarecido E aí eu tenho certeza Que se vocês colocarem isso Em prática Porque não adianta nada Assistir essa live Até o final E depois não praticar Não rever Não reescutar E não falar Vocês vão esquecer Tá? A ideia é que isso Vira um negócio Fluido Pra vocês Tá bom? Deixa eu ver O que tá acontecendo aqui Ai, gente Acho que eu tive um problema Aqui de internet Bom, não tem problema Independente disso Se vocês estiverem ouvindo ou não Eu vou postar esse vídeo Sem trava Sem corte Sem nada Com internet boa Pra vocês conseguirem Ter esse conteúdo completo E pra vocês poderem estudar depois Tá bom? Isso foi principalmente Para os alpers Porque o contexto Tá aí imerso Mas tenho certeza Que qualquer pessoa Que assistir Vai poder tirar o máximo Dessa aula E dessas dicas Tá bom? Espero de coração Que tenha ajudado Espero que vocês consigam estudar E que vocês pratiquem Bastante esse inglês Pra na hora de entrevista A ITAP Seja qual for a etapa Que você tiver Você já estar preparada E isso ser uma coisa Natural pra você Porque a ideia é essa É que fique natural Tá bom? Thank you for watching Muito obrigada Por assistir até aqui Continuem me acompanhando Me sigam nas minhas outras redes E eu vejo vocês Na semana que vem Bye bye guys